Hacks e mods existem aos montes de espalhados estranhos, existindo desde a época em que os jogos eram vendidos em disquete, e com os surgimentos dos primeiros consoles, até em castruques, eles podiam ser encontrados. Esses, porém, eram difíceis de se assar, e uma pessoa precisava ser muito assado, ou encantar, para se deparar com uma versão dessas, principalmente quando se trata de jogos para o antigo Game Boy Color. Encontrar cartuchos falsos, ou mesmo as famosas versões com dezenas de jogos dentro do cartucho são fáceis de identificar. Faça dar uma simples olhada para saber que você tem em mão um produto toxicado. Mas em raros casos, uma versão hackeada pode ser encontrada em condições tão impressionantes, que não dá para notar a diferença. Até o momento em que se joga, e até mesmo faz o jogador ponderar se aquilo realmente poderia ser um hacke. Um jogador desafortunado conseguiu botar as mãos em um desses jogos. O ano era da vida, e o lançamento de Pokémon It's Gold e SoulSilver foi um grande dia para os fãs da série dos Estados Unidos. Um jovem e grande fã da série esperava ansiosamente por esse lançamento. Tanto que realizou um famoso ritual de isolamento que muitos gamers costumam fazer. Ficando longe de qualquer tipo de informação relacionada ao jogo, numa tentativa de resistir a um gigante hype. Sem dinheiro para comprar o jogo, ele teve que esperar até o fim do seu ano letivo. Para conseguir a quantia necessária para comprar a versão SoulSilver. Porém, o jogo demoraria uma semana para ser entregue em sua casa. E impaciente em esperar, ele decidiu jogar duas lições antigas de Pokémon. Porém, ele teve uma triste constatação ao se lembrar que não possuía mais sua Crystal Vision e nem a sua Silver Vision. Que foram jogados fora dos armários. Por apresentarem defeitos após tempos de uso. Com a ansiedade gritando, ele foi até uma loja da GameStop. Tentar a sorte em encontrar esses jogos usados. Para sua sorte. Havia um cartão de Pokémon Silver. Usado. Sentençado duas vezes. Ele comprou pela bagatera de apenas 10 dólares. Mas, sem que soubesse, ele levou para casa um jogo diferente e nem um pouco prazeroso de ser jogado. Segando em sua casa, ele imediatamente começou a jogar. Isaac e cara começaram a notar coisas estranhas. Para o seu azar, o jogo estava com defeito. Assim, que o logo da Game Freak, a produtora do jogo, aparecia na tela. O jogo travava. Ele tentou resetar o jogo. Desligou-se ao Game Boy. Ligou-o de novo. Mas, um mesmo erro aconteceu. Ele tentou apertar todos os botões botais. E, após algumas tentativas, o jogo saiu da telinha da produtora. Permanecendo uma tela preta por poucos segundos. E o game, enfim, começou mais. Ele foi direto para um save armazenado no LucasTus. Por ano, até era o colmeio principal. Que estranho era o Marquise de save ter sobrevivido tanto tempo dentro de um cartuço que, normalmente, tem uma bateria fraca para armazenar o save. Como o importante para ele era ser importante para save. Ele não se importou e decidiu secar o progresso do último dono do cartuço. Ao entrar no menu para ver os saves do último jogador. A primeira coisa que ele notou foi um nome escolhido pelo treinador. E, principalmente, 3% Olhando o resto dos saves. Algumas Su... 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 O jogador tinha 9... 9, 9, 9... 9, 9, 9, 9 horas. De jogo Todas as indignasτάzes e... 9... 9, 9, 9, 9, 9, 9 pot catalog. Que a moeda do jogo. E todos os 251 pokémon do jogo revistados em sua Pokédex Incluindo os lendários mil e séries Aqui são somente duas possíveis explicações para ser feito Ou o jogador capaz de algo utilizando o acessório de NGN Ou ele realmente era um jogador muito hardcore Para ter feito tudo isso Curioso para saber como aquele jogador alcançou tal feito E ele decidiu cercar seus pokémon e ver o poderoso time que ele devia ter E teve uma nova surpresa Seu time era composto por 5 anos O pokémon em falta de medo E mais um pokémon Nominado Tiharu Em inglês Não achando engraçado a formação do time e o nome do último pokémon Ele verificou as informações de cada um O Zanun O Zanun Eram todos de level 5 E cada um deles Era uma letra diferente A ordem A ordem em que eles Estavam Organizavam Formavam a palavra Leia Ou Sai Ou Sai Ou Sai E o último pokémon Hurry Era um Cida Creel Aparentemente Comum O Zanun Também O Zanun O Zanun O Zanun O Zanun O Zanun e operar a central da torre, que deveria avançar para a esquerda e para a direita para não embora. Não havia qualquer música tocada e o lugar não fluía. Após vasculhar toda a entrada, ele acidentalmente encontrou uma saída e, junto, até ficou preta e finalmente começou a tocar uma música no jogo. O jogador esteve em breve calafreio ao reconhecer a música. É a música que toca ao seu ouvido. O rádio dentro de algum local de um jogo onde se encontram os outros. Uma música muito assustadora, que só é possível ser ouvida nesse local, tal como o tema de Lavanda e tal. Essas eram as músicas mais arrepiantes do jogo. E a tela continuava preto. Logo, ele percebeu que, na verdade, estava dentro de um espaço escuro. Então, que o Cidadius, com um rádio de luz, possui a habilidade diferente. Usada para clarear áreas escuras, ele entrou em seu menu para selecionar. Mas, antes disso, queria que o famoso estava preparado na grama. Porém, ele não tinha um rádio aparado e desligado. Na realidade, ele não tinha nem mesmo um telefone ou outros itens importantes. Somente uma parte da região de Salto. E, quando acessado, mostrava o personagem com 36 pontos em meio a um fundo preto. Ele deixou a habilidade diferente. Mas, o game não deu um aviso de que o Pokémon usou essa habilidade. Clareando a tela, de imediato, para o espanto do jogador, ele estava numa grande, sabe? E a cor do cenário era vermelho. Inecreditavelmente viva. Quase como se fosse vermelho de sangue e destra em consciência. Seguiram em direção ao suco, se não obteria qualquer jeito. Ou escatadoria. Sem qualquer opção, ele seguiu as três princípios. Quanto mais ele estava, mais até ele escutou. Até ele chegar ao novo. Muito fraco. Muito fraco. A possibilidade. Onde ele conseguiu habitar algo parecido com uma parceria. Quase como se fosse vermelho. Terá de ser como se fosse vermelho. Terá de ser como se fosse vermelho. Terá de ser como se fosse vermelho. E se fosse vermelho ou terá de ser como se fosse vermelho. E se fosse vermelho. O segundo, o jogo não deu uma resposta. Mas, sem fazer nenhuma pergunta. O jogo pedia para o Nem ter certeza do que o escolher optou por ser a escolher, fazendo tocar em que ao se subir ou descer de uma escada, a estranha música se tocava no rádio e foi substituída pela música da Pokéfrota. Novamente, ele estava em uma sala de escolhas e, como de costume, usou a habilidade fresca, porém, ao fazer isso, ele obteve como resultado a nossa Serious Face, produzindo Serious. Ele se lembrou que esse Pokémon possuía um HP, mas não havia motivos para que ele desmaiasse, sendo que ele não estava embaçado e seu Pokémon não possuía nenhum tipo de atitude negativo que diminui o HP. Acessando para ver o menu, para ver o que aconteceu com seu Pokémon, ele precisava fazer mais parte do seu time. Ao invés disso, todos os seus Pokémons foram substituídos por no level e, cercando cada um deles, a ordem em que estavam, formava as frases fiedais, trazendo ele fora. Em seguida, o lugar onde ele estava ficou iluminado. Era uma espécie que estava pequena, que não importava o que o jogador fizesse, era impossível sair dela. Ao lado de fora, a sala estava secada por diversos tubos, como os encontrados na sombria Labernetown de Pokémon Red and Blue. E aceitando seu azar, em ter comprado um castiço contendo um rato na GameStop, que provavelmente o que foi sentido para algum maluco, ele se desanimou um pouco, mas decidiu seguir adiante com o jogo por curiosidade, sem ver o que ainda podia acontecer. Ele secou novamente a informação do treinador em três pontinhos e notou uma grande diferença em seus visuais. Ele não possuía mais seus braços, e seu rosto havia uma expressão diferente, como o de tristeza. E agora, ele possuía 24 insígnios ensinados. Impossível que consiga. Ainda preso na pequena sala, e após num velho e num médias expectativas lúteis de sair e dali, o seu personagem acabou saindo automaticamente, fazendo a animação de riso quando se usa o item K-Troll. Porém, ao invés de subir o que seria o correto, o personagem roll se faltava na tela. A música e o sprite do três pontinhos haviam botado nele. Dessa vez, o sprite do personagem controlado estava totalmente branco. Olheu de volta no seu perfil. Mas a transformação... Além de não ter mais os braços, ele estava inteiramente branco e branco. Também não possuía suas peças. E mais... O seu sonho de espaço mata... Como se fosse... Como se fosse... Como se fosse... De sangue. Agora, ele tinha 32 insígnios. O time de pokémon mudou novamente e haviam 5 anos de level 15 e um cérebro de level 100. Porém... A palavra formada por anúncios, dessa vez, era DIME. E... Em grego... Por fim... E o cérebro, por si, só é impossível de ser capturado nas versões GOLD, SILVER E E CRYSTAL. Americanos. Por meios normais. Sendo possível capturá-lo somente com a utilização de crisis ou rádio. Era sua versão de SILVER. Ainda mais difícil de se achar. Porém... Esse cérebro... Estava... Um ataque. Apenas... Uma perna... Um braço... E um... Um ataque. Um ataque. Um ataque. Um ataque. Um ataque. E... Quando... Utilizado. Após 3 turnos. Tanto... Um pouco... Um ataque. Um pouco de... É possível. Um ataque. Tanto. Ele estava agora. De volta. À... Barry Sprouts Tower. Com ... São Pirá 0 ЦENTAL. Ainda Kleuvel. Mas tudo estava a ver dele, eles caminham em direção a nós, por tempo, se sequer sabia dizer quanto, até finalmente encontrar alguns erros, todos eles estavam alinhados, como se olhassem para o pirata. E assim como o personagem principal, todos eram alinhados, e por mais que o jogador tentasse, nada acontecia. Quando ele tentava interagir com ele, ele continuou adiando, até achar o que parecia ser o fim do pirata, onde estava Red, o protagonista de Pokémon Red e Blue. E o último oponente das versões Gold e Silver. Seu sprite estava transparente, ao se aproximar, sem ter pressionado de qualquer botão, uma batalha automaticamente se lançou. A música do batalha estava diferente, parecia que estava sendo tocada, ao contrário, e se aproximava a música do Zonun, que esteve tocando no rádio. Red estava tão fácil, e ele não possuía nenhuma forma. Apenas seus cortões eram vivos. Seus três portuíos continuavam a ficar mesmo. Mesmo seu sprite, costas, não possuía braços e tinha marcas de sangue do rosto. Cada um possuía apenas cinco partes, significando que novamente o time do jogador mudou e outros cinco anúncios desapareceram. O cérebro entrou em batalha e foi confrontado com dicas que aparentemente não falavam. O cérebro está no level 255 e está se usando. O segundo. O segundo. O menu de batalha não estava hábil. Havia apenas um único botão. Que aquele sergente conhecia. Perceição. A batalha se viu automaticamente com o Pikachu usando o ataque Curse. Um ataque que não é comum. Para responder. O cérebro respondeu automaticamente usando o plano de inscrição. Com isso, em três turnos, ambos os pokémons seriam derrotados. A batalha se viu automaticamente. Sem qualquer necessidade. Realizar qualquer comando. Pikachu usou o golpe Furiel. Pikachu um pouco dando a cérebro. Respondeu novamente com Perceição. E não teve qualquer efeito para que o golpe havia sido usado anteriormente. Pikachu usou o golpe Furstation. Que deixou o cérebro com menos de 10 HP. Ele então utilizou um novo golpe. Um que sequer estava em sua lista. De ataque. Ele usou sem spray. Deixando ambos os pokémons. Com cerca de 150 HP. Pikachu. Então, foi um golpe Main Block. Que não causou dano. Após isso. Os três turnos. Passaram. E o Perceição de seis conceitos. Primeiro. O cérebro foi derrotado. Mas ao invés de aparecer a mensagem dizendo. Que o pokémon desmaiou. O que apareceu foi. A cérebro. A espalha. Traduzindo. Seria. Cérebro. E ao invés do spray do pokémon deslizar para baixo. Como deveria acontecer. E simplesmente. Descobre. O Pekassou. Para ele. Não foi dano. E ainda. Usou o ultimo ataque. Enquanto. Enquanto. A série. Lentamente. Ao final. O que. Os pokémons. Podem. Ter. Um máximo. De quatro golpes. Deixou. O golpe. Destiny. Out. E logo. Recebido. Uma mensagem. Apareceu. Pekassou. 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 Enquanto. A série. Lentamente. Escurecia. Ao final. Da batalha. Como sempre. Acontece. O treinador. O adversário. Aparentemente. É um pequeno. Que abre. E encerra a roupa. Porém. Ele. Também. Estava. Red. Aparentemente. Avermecido. Apareceu. Apareceu. Mas. Seus. Espais. Não. Tinha. Capaz. E. Tudo. Ele. Após. A batalha. Foi. Enfim. A batalha. Enfim. Encerrou. Enfim. Com o pé. Assim. Ela. Ficou. O pé. E a música. A batalha. E. Saindo. Da batalha. O. Esplaz. Do. Três. Pontinhos. Mudou. E. Ficando. Transparente. Assim. Como. Durex. Olhando. Em. Seu. Perfil. O. Boracos. No. Lugar. Dos. Olhos. E. Capeta. Estava. Enfim. Mostrando. Com. Clareza. A. Pizarra. Imagem. E. O. Treinador. Agora. Possuía. Quarenta. Cada. Segundo. O. Ficava. Mais. Mais. Pizarra. E. O. Time. De. Novo. Agora. Era. Composto. Somente. Por. Arneon. Saindo. Level. Dois. De. Fórmula. Com. A. Seguinte. Ha. No. More. Não. Mais. O. Feito. As. Pizarra. Dois. Não. Estavam. Perto. De. Acabar. Pois. Logo. Em seguida. Ele. Estava. Há. Onde. O. 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 Em. O. 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 Trabalho. O. 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 No quarto, não havia músicas tocando e agora, os três motivos, não possuiu qualquer animação de movimento e apenas vituado pelos tempos e nada do quarto funcionava. Todos os objetos como era possível e apenas ele não fazia nada sem a TV, rádio ou computador, com medo do que ele iria encontrar adiante, rádio ou desceu a escada, parava e era a nossa filha. A mãe de Gold, quem encontrasse nesse cômodo, não estava ali e como no quarto acima, nada nesse cômodo funcionava, sem ter mais nada para fazer dentro de casa, ele resolveu sair. Porém, ao passar pela porta, o game não fez uma animação de resistência, e o jogador continuou seguindo adiante, esperado, fazia que o jogo apareça. Quando se está dentro de uma casa no jogo, o esperado e o treinador tornou-se estancos. para ser visível no fundo escuro da terra, o jogador seguiu adiante em direção ao sul, até que sua casa, até que sua casa não pudesse mais ser fixa. E além, mutarei. Ele chegou até uma área de fundo, branco, odiça, rotina. Portanto, voltou a ficar nas paredes com os cortões pretos. E após mais uma grande caminhada por essa área, ele encontrou o cômodo, protagonista do jogo. em seu esplante original com o cômodo, ou em tese com o próprio Grote, ele respondeu Goodbye Forever. E entre eles, seria, adeus. E desapareceu. A frase possui a paz no meio da palavra que ele faz, e antes das recensas, porém não havia uma explicação para o motivo disso. E depois, uma mensagem apareceu dizendo, ponto de interrogação, ponto de interrogação, ponto de interrogação, ponto de interrogação, que hoje é a cidade médica. Que traduzindo, seria, três pontos de interrogação, um jogo pesadelo. O jogador não compreendeu o que isso se indicava. Então, o três pontos repetiu a animação, onde ele vira e desce diretamente. Pela terra, e agora, ele estava de volta. A pequena sala, sem saída, rodeada por tubos, mas não havia nenhum potencial. A sala estava vazia. Não havia sequer qualquer interrogação possível nesse lucro. Ao chegar ao perfil do treinador, usar não havia mais de nada. A quantidade de interrogação, que até então era de 40, reduciu-se para 0. E aos rostos, dos leis e dos girassos. E ao ver quais eram suas letras, a mensagem, que se formou, foi a animação. E ao ver quais eram suas letras, a mensagem que se formou foi a animação. Apenas, eu pensei que era tão morto. Assim que ele saiu do menu, a sala havia mudado. e ela estava estampada por blocos do mesmo formato dos que compunham as paredes e a fechavam até que enfim, a última mensagem do filme apareceu repensando aquele era o filme o jogo porém não saiu com a mensagem final por mais que o jogador apertasse qualquer botão e mesmo desligando o jogo voltava na mesma tempo assim quando era ligado o que foi ativo qual foi o objetivo do sádico que criou essa o jogador passou a se se é aquele que alguém teria seu criador tentando transmitir algo tipo mensagem o tumor era o fim algo inevitável na vida na vida e o que aqui também era inevitável no mundo o que que disse de pokémon os pokémons morrem os treinadores os treinadores morrem o tumor era o local de descanso do gold mas o que aqui em seguida desligado desde o início do jogo gold estava morto ele seguiu por estranhos caminhos até o final de sua jornada o treinador red o maior objetivo de gold o treinador estava perfeito e invadiu um ambiente para os loucos e que se encararia uma obsessão de gold ele de fato derrotou o red e se tornou um mestre pokémon porém que jamais conseguiria escapar do inevitável da morte e toda a sua só se conquista tudo seria esquecido quando sua alteração passasse e fez que ele fosse abraçado pela morte essa seria a interpretação que todos têm apesar de que não saber que ela mesmo estava com tudo muito menos tinha qualquer pista de quem fez as e o pux o e o o A CIDADE NO BRASIL